Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa em fio náutico. Ela é muito linda! Olha os cantos, pessoal! Que perfeição! Vou mostrar aqui o outro lado. Olha os cantinhos, como fica perfeito. A parte de trás, o fundo. No passo a passo, nós vamos fazer esse tassel e também essa florzinha. Fiz uma em tom lilás. Olha que linda! Comente abaixo me dizendo em qual cor você prefere, no rosa ou no lilás. Agora um recadinho muito importante para vocês. Como vocês sabem, eu não vendo receita de bolsas e também não vendo curso. Nada contra quem venda, mas eu prefiro trazer aqui para vocês o passo a passo de maneira gratuita para todos terem acesso. A única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações do YouTube quando eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de crochê. Deixe o seu like para mim, porque o seu like é muito importante aqui para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e com isso entrega para mais pessoas. E me motiva muito a trazer esses passo a passo maravilhosos aqui para vocês. E também deixe seu comentário abaixo dizendo o que você achou do modelinho de hoje, em qual cor você prefere. Se você quiser, pode apenas deixar emojis que eu também vou adorar ver. Muito obrigada! Agora, vamos às medidas. Ficou medindo 22 cm de altura por 28 cm de largura. Eu trabalhei com fio náutico que vem em cones de 500 gramas. É esse fio aqui, olha, de 5 milímetros, tá? E trabalhei com agulha de 5 milímetros. Eu vou deixar todos os detalhes, as numerações das cores, pessoal, na descrição do vídeo, tá? E para fazer essa bolsa, eu usei apenas 350 gramas do fio náutico. Muito econômica, não é mesmo? Nós vamos precisar também de um par de botão imantado, olha, ele tem imã. Duas argolas articuladas. Usei aqui também um mosquetão. Uma alça em corrente, que é opcional, você pode fazer a sua própria alça com o fio náutico. Essa alça aqui em corrente mede 1 metro. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar fazendo 44 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui um nó para prender o fio. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer 44 correntinhas. Fiz 44 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha para virar. Fiquei com um total de 45 correntinhas. Nós vamos trabalhar na parte de trás aqui das correntes, olha, a parte da frente, a parte de trás. Nós vamos pegar nessas alcinhas aqui atrás, vamos pular a primeira e vamos iniciar na segunda alcinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. A gente vai fazer aqui no início sete pontos baixíssimos, tá? Já fizemos dois, agora três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, a gente vai fazer em cada alcinha dessa, 14 pontos baixos, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui na alcinha e vou fazer um, dois, e quatorze. Ó, então, ficou assim, sete pontos baixíssimos e quatorze pontos baixos até aqui. Agora, aqui na próxima alcinha, a gente vai colocar dentro do mesmo ponto, três pontos baixos, tá? Já fiz um aqui dentro, ó. Agora, eu vou fazer dois e três. Então, aqui, olha, dentro do mesmo ponto, eu fiz um, dois, três, tá? Três pontos baixos. Fiz um aumento triplo. Agora, na próxima alcinha, eu também vou fazer três pontos baixos. Um, dois, e três, ó. Aqui, eu fiz três dentro do mesmo ponto e no ponto seguinte, eu também fiz três. Um, dois, três. Agora, eu sigo fazendo quatorze pontos baixos em cada alcinha dessa, do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado, tá? Então, venho aqui para a próxima alcinha. Ela fica aqui, olha, bem escondidinha, ó. Toma cuidado pra não pular esse ponto, porque senão a contagem vai dar errada. Faço um... ...dois... ...três... ...e quatorze, ó. Fiz quatorze pontos baixos. Agora, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete alcinhas aqui no final. Aqui no final, a gente vai fazer sete baixíssimos, olha. Um... ...dois... ...e aqui na última alcinha, o sétimo ponto, ó. E sete. Ó. Ficou assim, então. A nossa primeira carreira está concluída. Ficamos com um total de quarenta e oito pontos. Sete baixíssimos. Quatorze pontos baixos. Dois aumentos triplos. Quatorze pontos baixos desse lado. E sete baixíssimos. Agora, vamos dar início à segunda carreira. Então, vou fazer uma correntinha para virar. Ó. A partir aqui da segunda carreira, a gente vai trabalhar pegando apenas na alcinha de trás. Nós temos duas alcinhas, né? Em cada ponto, ó. A gente vai pegar aqui, tá? Apenas na alcinha de fora do ponto, ó. Então, fiz uma correntinha. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, olha. Esse é o primeiro ponto, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto também. Eu vou fazer aqui sete pontos baixíssimos. Já fiz dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, aqui na segunda volta, a gente não vai fazer aumento, tá? A gente fez sete baixíssimos e vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, tá? Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alcinha de trás. Não vou fazer aumento na segunda carreira, tá? Vai ser ponto sobre ponto até chegar aqui. Fiz aqui trinta e quatro pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui no final os sete baixíssimos. Então, vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete aqui no último ponto. Então, ficou assim a segunda carreira. Sete pontos baixíssimos, trinta e quatro pontos baixos e sete baixíssimos. Concluímos aqui a segunda carreira e ficamos também com um total de quarenta e oito pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou dar início à terceira carreira. Então, eu vou pegar aqui no primeiro ponto, olha, viro, né? Pego aqui no primeiro ponto, pegando apenas aqui a alcinha de fora. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui no começo, eu faço sempre sete pontos baixíssimos, no final da carreira também, tá? Não muda, sempre será assim. Sete baixíssimos. Fiz sete pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer dezesseis pontos baixos até iniciar aqui o aumento, tá? Então, eu vou fazer um, dois, três. Eu vou fazer aqui dezesseis pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás. Eu vou adiantar e já volto. Fiz dezesseis pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui um aumento. Um aumento com três pontos, tá? Um, no mesmo ponto, né? Dois e três, olha. Fiz um aumento aqui com três pontos. Um, dois, três. No próximo ponto, também vou fazer um aumento. Um, dois e três. Um, dois, três. Fiz dois aumentos de três pontos cada, tá? Agora, eu vou seguir e vou fazer dezesseis pontos baixos. Um em cada ponto de base, ó. Eu vou fazer aqui dezesseis pontos baixos. Fiz dezesseis pontos baixos. Agora, eu vou fazer sete pontos baixíssimos. Pessoal, a gente precisa ter bastante atenção aqui no final, porque o último ponto, olha, ele fica muito escondido aqui, tá? Se você não prestar atenção, você pode pular esse ponto e errar toda a contagem. Então, o último ponto, ó, ele fica sempre aqui, ó, do lado, daqui tem uma alça atravessada e aqui tem outra, né? Ele tá aqui, ó. Você tem que introduzir a agulha aqui e levantar essa perninha pra cima, ó. Para não dar errado o seu trabalho, tá? Então, eu vou pegar aqui o sétimo ponto baixíssimo. Tem hora que ele tá até menor. Pronto. Então, concluímos aqui a terceira carreira e ficamos com um total de cinquenta e dois pontos. Vou fazer uma corrente para dar início à quarta volta. Então, eu vou pegar aqui na alcinha de trás, vou fazer aqui sete pontos baixíssimos. Fiz sete pontos baixíssimos. Agora, aqui na quarta volta, a gente vai fazer pontos baixos sem aumento, tá? Ponto sobre ponto, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer sete baixíssimos, tá? Eu vou adiantar essa carreira e já volto aqui com vocês. Concluí aqui a quarta volta. Nós fizemos aqui sete pontos baixíssimos e trinta e oito pontos baixos, tá? Ó, trinta e oito pontos baixos até aqui e fiz sete pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar e vou dar início à quinta volta. Então, a partir da quarta volta, a gente vai fazer carreiras repetidas, tá? De sete pontos baixíssimos, trinta e oito pontos baixos e sete pontos baixíssimos no final. Nós vamos fazer um total aqui com essa cor de dez carreiras. Nós já fizemos quatro e estamos iniciando a quinta carreira. Então, eu vou fazer aqui mais seis carreiras de cinquenta e dois pontos, do mesmo jeito que eu fiz a quarta. E volto aqui com vocês pra gente fazer a troca de cor, tá bom? Fiz dez carreiras. Vou contar aqui pra vocês verem. Então, a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Agora, nós vamos cortar o fio para trocar de cor, tá? Então, aqui eu fiz o último baixíssimo dos sete e nós vamos cortar o fio. Vou deixar um pedacinho maior pra gente arrematar, tá? Então, a décima carreira, a gente finalizou trabalhando do lado direito da peça. Aqui está onde a gente começou, tá, ó? Então, aqui é o lado direito da peça. Esse lado aqui é o lado avesso, tá, gente? Então, a décima carreira, a gente terminou, ó, fazendo aqui do lado direito. Então, eu vou usar aqui uma agulha de tapeceiro. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Olha, como vocês podem ver, ao final de cada carreira tem duas alças, ó. Uma, duas, uma, duas, uma, duas. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Então, aqui, pra ficar o mais semelhante possível, eu vou pegar aqui do lado direito da peça, ó. Fiz o último baixíssimo, né? E vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou levar lá pra trás, pro lado avesso, tá, ó? Vou sair aqui atrás. Ó, vou arrumar aqui. Veja que cada carreira tem duas alcinhas, uma, duas, uma, duas. Aí, aqui, ficou bem parecido, ó. Ó, arrumei. Agora, eu vou caminhar com esse fiozinho aqui pelo lado avesso. Não vou puxar pra não deformar aqui, tá, gente, ó. Tem que olhar pra ver se tá certinho. Vou caminhar aqui mais um pouco. E já tá bom, a gente já pode cortar. Se você quiser caminhar mais, tá, eu vou cortar por aqui, para arrematar. Cortei aqui, ó. Agora, eu vou queimar a pontinha. E vou amassar assim, ó. Já fixou, olha. Colou e fixou, tá? Agora, vamos iniciar com a cor cinza. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, ó. Pegando a alcinha de trás. Do mesmo jeito que a gente tava pegando nas outras carreiras. Vou puxar aqui esse fio. Não fiz nó, tá? Vou fazer aqui uma correntinha. Vou voltar aqui nesse primeiro ponto que eu fiz uma correntinha. E vou fazer aqui o primeiro baixíssimo. Fizemos aqui o primeiro baixíssimo da carreira. No próximo, eu faço o baixíssimo. Vou fazer aqui os sete que a gente já tava fazendo antes, tá? Ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Esse fiozinho aqui eu vou deixar pra arrematar depois, quando eu tiver uma carreira maior, tá? Pra gente poder esconder ele aqui por baixo dos pontos. Olha, a gente começou a fazer essa carreira do lado direito da peça, tá vendo? Aqui é o início, ó, lado direito, correntinha do início virada pra cima, tá? Porque olha aqui atrás o que ele forma. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em começar a carreira do lado direito. Porque desse lado aqui, olha, aparece essa diferença, essas alças aqui atrás, tá? Então, a gente sempre vai iniciar a carreira pegando aqui do lado direito. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos, do mesmo jeito que a gente fez até aqui. Trinta e oito pontos baixos, pontos corridos, olha. Nós vamos trabalhar desse jeito por dezoito carreiras, tá, pessoal? Nós vamos fazer dezoito carreiras nessa cor. A gente vai trabalhar do mesmo jeito, sete baixíssimos, trinta e oito pontos baixos e sete baixíssimos, tá? Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras, as minhas dezoito, e já volto aqui com vocês. Fiz dezoito carreiras, vamos contar. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Então, aqui eu fiz o último ponto baixíssimo, vou alongar o fio para cortar e arrematar. Com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Vamos introduzir a agulha aqui do lado, ó. Aqui tem essas duas alcinhas, olha, a gente vai introduzir a agulha aqui do ladinho e vamos sair ali atrás, ó. Desse jeito, simulando aqui o fechamento normal. E aqui atrás, a gente vai caminhar com esse fio, ó, por baixo dos pontos, com cuidado para não repuxar ali na frente. Aqui já tá bom. E queimar a pontinha para arrematar, ó. Pronto. Também já vou arrematar esse fio. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar com essa cor aqui, que é um rosa mais claro do que esse que a gente iniciou, mas as cores ficam a seu gosto, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, pegando aqui na perninha de trás. Vou puxar o fio, eu não fiz nó, tá? Vou fazer aqui uma correntinha e vou voltar aqui nesse mesmo ponto, né, que eu fiz a correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou ajustar. Fiz aqui, né, o primeiro ponto baixíssimo da carreira. Agora, eu vou fazer aqui o segundo. Vou fazer os sete baixíssimos da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores, tá? E vou fazer pontos baixos, olha, pegando na alcinha de trás. Da mesma forma. A gente vai trabalhar assim por mais sete carreiras, tá? Quando eu chegar ao final da sétima carreira, eu volto pra gente fazer a outra parte da bolsa, tá? Vou fazer mais sete carreiras também de 52 pontos, tá bom? Fiz sete carreiras, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Olha como já está pegando forma. Que linda! Essa bolsa é maravilhosa. Então, a partir de agora, a gente vai fazer as carreiras de diminuições, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aumentos aqui, a gente vai fazer diminuições desse lado. Então, vou fazer aqui uma correntinha para virar. Vou fazer aqui os sete pontos baixíssimos. E sete. Agora, eu vou fazer dezesseis pontos baixos. Um. Dois. Eu vou fazer aqui dezesseis e volto pra gente fazer as diminuições, tá? Fiz aqui dezesseis pontos baixos. Agora, eu vou diminuir três pontos. E eu vou fazer desse jeito, ó. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, né? Vou puxar e vou deixar. No próximo ponto, puxo e deixo a alça na agulha. E no próximo, puxo e deixo. Então, eu trabalhei aqui um, dois, três pontos. Agora, eu laço e tiro todas as alças de uma vez. E dou uma ajustada para não ficar muita abertura aqui no ponto, tá? Então, aqui nós reduzimos três pontos. Agora, eu venho para os próximos três e vou reduzir também. Então, eu vou introduzir a agulha, vou puxar a alça e vou deixar. Venho para o próximo, puxo e deixo. E no próximo também. Laço, tiro todas as alças de uma vez e ajusto o ponto. E agora, nos próximos dezesseis pontos, eu vou fazer novamente pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um. Eu vou fazer aqui dezesseis pontos baixos e os sete baixíssimos aqui do final. Terminei aqui a carreira e ficou assim as diminuições. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vou fazer sete pontos baixos e sete. E agora, a gente vai fazer pontos contínuos, tá? Pontos baixos, sem diminuição. E aqui, eu vou fazer os sete baixíssimos, tá bom? Cheguei ao final, fiz aqui os pontos baixos contínuos, os sete baixíssimos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vamos dar início à última volta. Viro o meu trabalho, vou fazer aqui no começo sete pontos baixíssimos. Fiz sete pontos baixíssimos, agora, vou fazer aqui 14 pontos baixos. Fiz 14 pontos baixos, agora, vamos diminuir três pontos. Vou introduzir a agulha, puxar a laçada e deixar. No próximo, puxo e deixo. E no próximo, também. Vou puxar. E agora, vou laçar e tirar uma, duas, três, quatro. Tirar as quatro alças de uma vez, ó. Diminui aqui um, dois, três pontos. Agora, venho para o próximo, introduzo e deixo a alça na agulha. Puxo, no próximo aqui também, laço e tiro todas as alças de uma vez e ajusto o ponto. Diminui aqui também, um, dois, três. Então, diminui aqui no total, seis pontos, tá? Agora, vou fazer desse lado 14 pontos baixos. Vou apertar um pouquinho e aqui no final, os sete baixíssimos, tá? Terminei aqui a última carreira e ficou assim as diminuições e esse lado a gente fez os aumentos, né? Agora, a gente vai arrematar esses fios, tá? Peguei aqui uma agulha menor. Vou arrematar esse fio aqui também, olha, que é aquele do início, né? Do trabalho. Então, agora, para dar início ao fechamento das laterais, a gente vai virar a peça do lado avesso, tá? Aqui tá o lado direito, né? E aqui dentro, o lado avesso. Então, vou virar essa peça, ó. E aqui foi onde a gente terminou a carreira, né? Aqui nesse primeiro ponto, do lado de cá, tá? Pegando apenas aqui a alcinha de fora. Aqui temos duas alcinhas, né? A gente vai trabalhar pegando aqui, tá, gente? Ó, nessa alcinha aqui. A alcinha que tá do nosso lado, ó. Tá? Vou encontrar aqui a outra alcinha, que é aquela que fica escondidinha. Que eu falei com vocês, ó. Ela fica aqui, ó. Embaixo dessa laçada, bem apertadinha. Mas a gente encontra ela, ó. Vou introduzir a agulha aqui, pegando nela. Vou trazer essa laçada aqui. Para o lado de cá. Ó. E já venho para o próximo ponto. Então, pego na alcinha de fora. Que tá do meu lado, né? E na alcinha de fora do outro lado. Deixo essa alcinha vaga, a alcinha de dentro aqui, tá? Vou puxar o fio. E vou costurar fazendo baixíssimos, tá? Venho para o próximo ponto. Pego aqui na alcinha de fora. Com a alcinha de fora do outro lado. E trago. E finalizo aqui o baixíssimo. Tá? Pronto. E ficou assim a costura. Agora, eu vou folgar aqui a laçada. Vou cortar esse fio para arrematar. Com a agulha de tapeceiro. Vou passar esse fiozinho aqui por baixo dos pontos. E já vou cortar esse fio, tá? Se você quiser, pode caminhar mais aqui por baixo. Agora, a gente vai costurar o outro lado. Agora, eu vou voltar nessa cor aqui, né? Na pink. Vou localizar aqui o primeiro ponto dessa carreira, né? Desse lado. A alcinha de fora. Já encontrei, ó. E vou introduzir a agulha aqui também desse lado. Na alcinha de fora do ponto. Essa aqui. Vou puxar o fio. Não fiz nó. E vou trazer essa laçada aqui pra frente. Fazer uma correntinha pra prender. E vou dar início. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, ó. Vou encontrar aqui a alcinha de fora da correntinha que tá aqui. Ela ficou mais viradinha pra dentro, ó. Do outro lado também. Só a alcinha de fora com a alcinha de fora. E vou fazendo pontos baixíssimos do mesmo jeito, tá, gente? Que a gente fez ali do outro lado. Eu vou adiantar aqui a costura. Quando chegar ao final, eu volto com você. Costurei aqui até o final. Ficou assim. Cortar o fio para arrematar. Pronto. Agora, eu vou arrematar também esse fiozinho do início da costura. Prontinho. Agora, a gente vai virar a peça do lado direito, tá? Abriu um pouquinho aqui a abertura da boca. Olha como ficou o cantinho. O outro lado. Então, ficou assim só pra recapitular. Nós fizemos 10 carreiras na cor pink. 18 carreiras na cor cinza. E 10 carreiras aqui no rosa, né? No rosa mais claro. Total de 38 carreiras, tá? Agora, vamos fazer o tassel. Eu cortei um papelão com 16 centímetros de comprimento. Essa medida vai definir o comprimento do tassel. Então, se você quiser mais curto, é só cortar um pouquinho mais curto, tá? Vou segurar essa ponta aqui com o polegar, ó. Passei aqui por cima. E vou dar 15 voltas, tá? Já fiz duas, três, quatro. Eu vou fazer 15, mas se você quiser o tassel mais grosso, é só fazer mais voltas. Fiz 15 voltas. Agora, eu vou cortar o fio. Vou cortar aqui um pedaço de fio, olha. Eu vou medir aqui, olha. Mais ou menos, de modo que dê pra eu usar também essas pontas para engrossar o tassel. Então, eu vou introduzir esse fio aqui por baixo, ó. Vou passar aqui o mosquetão. Se você não tiver esse mosquetão, você pode amarrar esse tassel diretamente na sua bolsa, tá bom? Vou fazer aqui um nozinho, ó. Vou arrumar ele aqui pra cima. Vou fazer mais um pra firmar. Fiz dois nós, agora eu vou tirar o papelão. Vou virar esse nó aqui pra baixo, ó. Pra ficar com acabamento melhor. E deixar aqui o mosquetão aqui pra cima. Fiz dois nós, agora eu vou fazer mais um pra reforçar. Agora que já tá virado aqui pra baixo. Vou arrumar. Cortei aqui um pedaço de fio com 70 centímetros. Agora eu vou posicionar aqui essa parte da abertura para frente. Vou colocar a ponta do fio aqui pra cima. Vou formar uma alça, olha. Uma alça com esse outro lado do fio. Vou segurar aqui com o polegar, ó. Cruzei aqui por cima, tá vendo? E vou segurar aqui com o polegar. Vou dar início aqui as voltas, passando por cima dessa perninha que a gente deixou. Começando de cima, gente. E vou descendo, tá? Pro acabamento ficar melhor. Comecei aqui em cima. Eu vou descendo e circulando aqui, fazendo as voltas, ó. A alça tá presa ali embaixo do meu dedo, ó. Vou ajustando, pode apertar pra ficar bem firme, ó. E vou descendo. Quantidade de voltas fica a seu gosto, tá? Vou dar só mais uma e já tá bom. Aqui a alça que a gente segurou com o polegar. Vou introduzir essa perninha do fio aqui por baixo, ó. E essa que a gente deixou aqui em cima, a gente vai puxar. Porque a função dela é esconder o acabamento ali, o arremate, ó. Tá vendo? Aquela alcinha que a gente fez, ela tá aqui, ó. E essa perninha tá levando o fiozinho lá pra baixo, ó. Ó. Eu vou puxando, ajustando. E ele vai escondendo, ó. Tá entrando ali. Fica com arremate invisível. E um acabamento perfeito aqui no tassel. Agora a gente pode usar essa pontinha também pra engrossar aqui o nosso tassel. E essa aqui a gente vai cortar bem rente, tá? Se você quiser, pode dar uma leve queimadinha. Pronto. Agora, a gente vai abrir essas alcinhas que se formaram aqui embaixo, ó. Uma a uma. Agora, vamos aparar as pontinhas. E agora, vamos queimar cada pontinha pra selar, tá, gente? Pra não desfiar depois. Prontinho. Agora, nós vamos fazer a florzinha. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. Vou segurar a ponta menor do fio com o polegar. Vou passar esse fio sobre esses dois dedos, formando um X. Vou prender aqui atrás. Introduzo a agulha com o gancho para baixo. Puxo aqui esse fio. Já fazendo uma correntinha. E prendendo o anel. Aqui dentro desse anel, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Contando com a correntinha, vamos fazer um total de cinco, tá? Então, vou colocar aqui, né, no caso, dois. Bem folgado, tá? Três. Quatro. E cinco. Então, com a correntinha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fechar o anel. Vou cortar esse fiozinho, porque a gente vai trocar de cor. Vou fechar aqui mais um pouquinho. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. Vou levar esse fiozinho que a gente cortou aqui pra trás. Volto aqui nesse primeiro ponto, ó. Introduzo a agulha de baixo para cima. Levo esse fiozinho aqui, que a gente cortou pra baixo. E já podemos arrematar. Então, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos. Agora, peguei aqui uma agulha mais fina. Vou fazer um nozinho com esses dois fios. Vou esconder aqui essa pontinha com essa agulha aqui mais fina. Vou cortar, ó. Queimar para selar. Pronto. Agora, vamos fazer as pétalas. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer ponto, pegando apenas a alcinha de fora. Vou trazer aqui o fio, não amarrei, só vou trazer. Vou fazer aqui duas correntinhas. Fiz duas correntinhas. Agora, vou laçar. Volto aqui na mesma alcinha e faço dois pontos altos. Fiz um e dois. Faço duas correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto e faço um baixíssimo. Fizemos aqui a primeira pétala. Agora, faço duas correntinhas. Laço, introduzo a agulha aqui no próximo ponto, pegando apenas a alcinha de fora. E faço dois pontos altos. Um, né? Dois. Faço duas correntinhas. E finalizo aqui dentro com um ponto baixíssimo. Então, a pétala a gente vai fazer assim. Duas correntinhas, dois pontos baixíssimos. Duas correntinhas, finalizo com baixíssimo. Dentro da mesma alcinha, subo duas correntinhas. E trabalho na próxima alça, dois pontos altos, duas correntinhas e finalizo com baixíssimo. Eu vou fazer aqui mais três pétalas como essa. Estou finalizando aqui a última pétala. Já fiz dois pontos altos. Já fiz duas correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui na mesma alcinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir esse fio, que a gente vai usar esse fiozinho para prender ele na bolsa, como uma alça, tá? Isso aqui, ó. Vou cortar o fio aqui atrás, ó. Vou fazer um nozinho aqui com aquele fio que a gente iniciou. Vou esconder essas pontinhas aqui por baixo dos pontos, com uma agulhinha mais fina. Levei uma pontinha para um lado, a outra pontinha para o outro. E vou cortar e queimar as pontinhas, tá? E está pronta aqui a nossa bela florzinha. Agora, eu vou escolher o lado que eu quero que fique para frente da bolsa. Eu escolhi esse lado aqui para frente. Você pode escolher o lado que você preferir, tá? E aqui dentro, pessoal, eu vou costurar esse botão imantado. Eu vou costurar um aqui e o outro aqui do lado, tá? A costura normal. Eu não vou gravar a costura para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Já costurei os botões. Eu usei o fio de nylon para costurar. E agulha de costura comum, tá? Se você não tiver esse fio de nylon, você costura com uma linha da mesma cor da bolsa, tá? Mas eu recomendo o fio de nylon, porque com o fio de nylon você pode costurar em qualquer cor. Já costurei também aqui a etiqueta. E agora, vamos pôr aqui a alça na nossa bela bolsa. Então, eu vou pôr a alça por aqui, pessoal. Olha, eu vou usar a argola articulada, tá? Você pode pôr na posição que você preferir. Eu vou pôr aqui no cantinho. Pronto! Olha que fofurinha! Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube. E também deixe aí o seu like, porque o seu like aqui no canal faz toda a diferença. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo!